Música O dia de trabalho começa muito cedo por aqui. Estudantes, profissionais e voluntários caem cedo da rede para atender a comunidade. Esse é o dia em que o casal Sabanê e Aikanan vai receber um sorriso novo. Mas além deles, outros 31 pacientes estão ganhando próteses dentárias parciais ou totais. Até a moradora mais antiga da aldeia vai trocar a dentadura. Dona Piridalva disse que tem 100 anos, mas a gente desconfia que dá para acrescentar pelo menos mais uma década aí. Mal sentou na cadeira do dentista e ela já avisou. Quer dentes novos, porque esses aqui já estão gastos. E o que a senhora vai fazer com a dentadura nova? Vai abrir um sorrisão? Mãe, com uma de aramina. Mãe, com uma de aramina. Não, não. Com uma. Com. O que ela respondeu aí? Falou que é comer carne. Para que a vontade de dona Piridalva e dos outros indígenas se torne realidade, a equipe começa o trabalho por aqui. O posto de saúde da aldeia tem consultório odontológico equipado. E é aqui que começa o processo. Antes das próteses, os pacientes passaram por triagem e receberam alguns cuidados específicos, limpezas e restaurações. A gente faz a primeira moldagem, moldagem de trabalho e depois essa moldagem é elaborada aos planos. Daí a gente começa com o registro de mordida, aí a gente prova no paciente, a gente tira esse registro, manda de novo para o laboratório e lá são confeccionados os dentes. Com o molde da arcada dentária do paciente, se inicia mais um processo. Embalados pela caixinha de música, é hora de moldar a boca dos indígenas com a ajuda do gesso. A gente vai vazar o gesso, no caso. Manipula o gesso nessa vasilha aqui, aí coloca na moldeira, espera secar e aí a gente vai obter o modelo da boca do paciente. Que material é esse que é utilizado? Esse material rosa é o alginato e esse material branco é o gesso. O rosa é onde o paciente mordeu? É o rosa, é onde o paciente mordeu. É onde que a gente conseguiu o modelo da boca dele. Ó, aqui. Esse daqui vai ser uma prótese total, porque tem só esse dente e ele aparentemente está comprometido também. Aí o próximo passo a gente manda para aquela salinha lá, onde que eles vão confeccionar uma placa para fazer o registro, registrar o sorriso do paciente, colocar uma cera por cima e vai voltar no paciente para provar. Em um laboratório improvisado, a equipe de estudantes da FaceMed faz a montagem das próteses. Por aqui, eles otimizaram a produção. Cada um faz uma parte para tornar tudo mais eficiente. Eu sou o responsável aqui pela técnica da prótese, montagem e a seroplastia. Aí tem os outros meninos aqui que estão fazendo a crilização, o acabamento, o polimento e o dentista instalando no paciente. A prótese está montada no formato da gengiva do paciente. É hora de colocar na múfla e partir para outra etapa, o cozimento. Primeiro ela é cozida para a retirada da cera e depois para fixar a resina. Com a prótese pronta, o paciente experimenta e os últimos ajustes são feitos. Agora sim, o José e a Dorvalina já estão com um sorriso novo e prontos para curtir o amor. Um beijo com a câmera, vou ficar bonito. A FaceMed já realiza trabalhos voluntários com comunidades ribeirinhas, mas essa é a primeira vez com atendimento complexo em uma aldeia. A gente sabe tão pouco e o pouco que a gente sabe, ajuda tanta gente, a gente vê as experiências das pessoas tão gratas por elas poderem sorrir novamente, né? Tirar a dor de alguém. Então eu acho isso muito importante. A saúde bucal nas aldeias tem lá os seus desafios, mas o atendimento com procedimentos que fogem a regra da atenção básica só é possível por conta das parcerias. A CESAI trabalha com o sistema público, né? Ela é um sistema público. Então a gente só tem o atendimento de atenção básica. E além disso, é muita coisa em torno, né? A nossa demanda de prótese, que é o que está acontecendo aqui, é uma lista imensa. Porque hoje a população é muito carente disso, né? Então a gente precisa dessas parcerias, seja com voluntários na doação de material, seja com os voluntários de mão de obra, para que a gente possa oferecer esse tratamento, né? Que de outra forma não seria possível. O trabalho segue o dia todo sem muito descanso, mas o pagamento vem através da interação entre culturas e do sorriso que se ganha de volta a cada atendimento. Para mim é gratificante fazer esse trabalho. Então assim, está sendo adorável. Mas aqui o povo é bem receptivo, bem carinhoso, então está sendo uma experiência muito gratificante. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho